Esse é o som capixaba, bate em continência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de ladrão Que é som de ladrão A pedido A pedido A pedido A pedido Tá tirando a calcinha Toda molhadinha Perda pra tropa toda Sabe que o L.C. é foda Tu pode ser gostosa Chegues le bravo com a boca Bequira na vista Chupa a cabeça da pica Chupa a cabeça da pica Aceito o ar danado poupar Toz de homenagem na treta do pai Vou estregando com a minha xeraca Por cima da pica na saga se jague Vou estregando com a minha xeraca Por cima da pica na saga se jague Vou estregando com a minha xeraca Por cima da pica na saga se jague Vou estregando com a minha xeraca Por cima da pica na saga se jague Agachando o piro 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 A pedido A pedido A pedido A pedido Tá tirando a calcinha Toda molhadinha Perda pra tropa toda Sabe que o L.C. é foda Tu pode ser gostosa, tem que ser brava com a boca Vem virar na vição, pai Chupa a cabeça da pica, oi, chupa a cabeça da pica Mas eu sou duro danada, poupada, hoje tem menate na treta do pai Vou esfregando com a minha xeraca por cima da pica Vou esfregando com a minha xeraca por cima da pica Agacha no piru Sou piru Sou piru Sou piru